E aí, galera, beleza? Aqui é o Gringo falando e tô trazendo mais uma gameplay aqui do jogo The Last of Us Online no modo suprimentos, né? Basicamente, a gente tem 20 vidas pra cada lado. E quem acabar com as 20 vidas primeiro, perde o jogo. Vamos lá, né? Eu tô começando a pegar a manha, sinceramente. Acho que eu tô nível 11 ou 12, alguma coisa assim. E eu tô pegando a manha mesmo, cara. Tô pegando a manha aqui, tô enfiando o pau na galera. Claro, de vez em quando aparece um pinhão bruto, mano, que me humilha aqui e eu perdo a vontade de jogar. Porque esse daqui é o tipo de jogo que, por algum motivo, por algum motivo eu às vezes perdo a cabeça. Eu fico puto aqui. E aí, caralho, os caras tão tudo aqui. Os caras tão tudo aqui, mano. Ah, tá. Tava procurando pela caixa. Falei, cadê essa porra? Tá, a gente matou já alguns pinhões aqui. Sai, seu merda. É tipo isso aí que me deixa puto, sabe? O cara fica aí e tu fica preso, pô. É, o cara vem, jogou a bomba e tu se fodeu. Cadê esses erros, ela? Tem um abastado bem aqui, assim, ó. Ele tá, cara... Tô vendo a alma do cara aqui, mano. Levanta aí, louco. Mostra que eu tô... Ai, delícia. Me pegou, ó. Esse cara tem umas armas aqui, bicho. Que eu fico assim... Nem perigo de me matar, cara. Não, pelo amor de Deus. Filha da puta, me pegou mesmo, ó. Isso, isso, isso. Atira de novo, atira de novo. Pegou um, pelo menos. Mano, eu sou desse jeito também. Eu não perdoa, não. Eu tenho que me matar logo. Não tem que deixar o cara ficar se... Se arrastando por aí, não. Tem que meter bala mesmo. Fazer o cara engolir bala, tá ligado? Bora pegar essa porra aqui. Pois é, bicho. Esse jogo aqui, tô te falando. Fazia muito tempo que eu não encontrava um jogo que me deixasse puto, assim, jogando online, tá ligado? Cara, sinceramente, eu... Tipo assim, eu não sou o tipo de pessoa que fica... Pega, filha da puta. Bem no cocão dele, ele caiu. Sim, eu não sou o tipo de pessoa que... Ih, rapaz, tem um nego aqui, ó. Troca, troca, troca. Isso, isso, isso. Pega, porra. Pega, peguei dois já. Morreu, desgraça. Como eu tava falando, né? Eu não sou o tipo de pessoa que fica zangado jogando videogame e tal, mesmo se perder e tal. Mas esse jogo aqui, por algum motivo não sei qual é o motivo, cara. Eu acho que esse jogo aqui você só consegue ganhar dependendo do seu time, sabe? Porque ele não tem como um pinhão sozinho levar o time todinho nas costas, tá ligado? Então, às vezes eles fazem umas merda aí que eu fico puto e às vezes eu faço merda que eu fico passando vergonha, cara. Fico assim, caralho, esse pessoal deve estar me xingando até... até dizer chega, né? Porque, cara, eu... Bicho... Sei lá, cara. Esse jogo aqui é muito competitivo, mano. Tem um pinhão aqui assim, cara. Deixa eu jogar isso logo aí. Tem um carinha vindo por aqui. Isso, 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 isso. Isso, morreu. Seu desgraçado. E esse aqui é o tipo de jogo que o cara tem que fazer sujeira. O cara tem que vir por detrás caladinho e meter a faca no cara. É, mano. Eu fico muito puto quando eu chego um ninja desse assim e faz essa onda comigo, cara. Porque tu tá concentrado, sabe? Tentando matar alguém e ver um filho da puta nessas costas e te esfaqueia. É foda, mano. É o tipo de coisa que o cara fica puto mesmo, mano. E tem um pinhão falando veneca aí. Cala a boca aí, pinhão. Cala a boca aí, louco. E, mano, esse jogo aqui o cara tem que tem que ser jogador, mano. Tem que ser de time, tá legal? Tem que ficar com as coisas de time. Tem que ficar com o time o tempo todo. Não se afastar muito. Porque se te pegar sozinho já era. E tem que ter muita calma também. Tô aqui. Tô com a maior calma do mundo, né? Coração tá lá no cu já, mas... Não tem problema não. Se eu cagar, engulo ele de novo. Cadê essas porras? Cara, tem um baitola bem aqui. Eu sei que ele tá querendo minha caveira. Eu sei que ele vai vir e dar a volta aqui e tentar me pegar por de trás. Então, eu tenho que... Eu tenho que ficar atento aqui porque... Tem coisa pior do que essa não, velho. Morrer assim... O cara chegou por trás é foda, né? Chegou e creio no negão. Levantei, parceiro. Eu vou proteger... Isso! Isso! Fui bem no cocão. Cara, eu cheguei na hora certa. Peguei o cara aqui. Ele ia matar esses dois caras aqui. Porque quando tu vai curar o teu amigo tu fica muito vulnerável, velho. Olha, tem um baitola bem aqui, sim. Eu sabia que ele ia vir, cara. Ele só tá esperando, pô. Ih, rapaz! Droga. Droga, tinha dois. Eu tinha visto só um. Caralho, eu só tinha visto um, velho. Essa praga... Isso é o feio. Diabo. Bora, bora, bora. Tem um cara aqui. Opa. Bem no rabo. Bem no cusão mesmo. O cara tomou... Ih, rapaz! Não. Ai! Não acredito o cara que eu acertei o cara. Meu Deus, velho. Esse cara deve estar... Arrancando os cabelos uma hora dela. Os cabelos do cu ainda. Nossa, cara. Eu vou admitir isso. Ele foi cagado. Cagado, 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 cagado. Tem um filho da puta bem aqui assim, ó. Cheguei, cheguei, louco. Cheguei. Vem pra cá. Isso. Fica aí. Isso, isso, isso. Eu te curo, mas... Eu não vou me expor, não. Porque não vale a pena perder duas vidas... Pra tentar te salvar, né? Não tem como. O pai toda bem aqui, assim, cara. Socorro. Vou criar um item aqui. Enquanto eles... Estão tocando terror ali, ó. Ah, sim. Eu aprendi como é que faz pra... Colocar a granada ali, ó. É só tu... É só tu apertar R2. Quando tu tiver a granada na mão. Corre, corre, corre. Sai daí, pô. Sai daí. Sai daí, pô. Os caras tão te detonando. Tu não sai daí, seu viado. Olha aí. Tô falando. Eu te falei, mano. Tem que sair daí, pô. Tem nem perigo eu te ajudar agora. Eita, errei. Não acredito nisso. Ai. Ixi, marinha. Tô sozinho aqui. Cadê? Vamos embora, vou. Lá pro meu time. Ai, levei uma paulada. Nossa. Puta que pariu. Sabe o que eu esqueci? Eu tenho o pau também, só que o meu tá mais avançado. Tá com aquela parada tesoura. Então é só uma paulada, o cara cai no chão. Era pra ter batido nele. Se eu tivesse batido uma vez, ele tinha caído. Só que eu esqueci, cara. E agora eu perdi o bridge do pau, eu acho. Será? Ah, não. Tá aí, ó. Só que tem que chegar perto dos caras e tal. Terminei. Pode sair. Pois é, galera. Tô prestes a terminar o The Last of Us Left Behind, né? Que conta a história da Ellie. Antes de ela conhecer o... Ai, caralho. Antes de ela conhecer o Joel. Nossa, cara. O espião tá tudo aqui, velho. Eu vou vazar, mano. Acertei na perna dele. Cadê ele? Cadê você? Desgraça. Mostra o cocão aí, mano. O cara tá dando a volta. Ixi, não vai dar não, mano. Desculpa, mas não vai dar. Os caras tão vindo aqui, pô. Ai. Corre, corre. Se agacha. Mano, dá um nervosismo do caralho quando vem. Ai, não acredito. Quando vem todo mundo pra cima de ti, pô. Porque não tem como o cara se garantir, tá entendendo? Nem se ele tiver todas as bombas do mundo. Não tem como, cara. O cara fica nervoso aqui, bicho. Corre, corre, corre. Se bem que eu já vi... Ai, caralho. Eu já vi, nego, acabar com o time de quatro sozinho, bicho. Tipo, todo mundo morreu. Ficou só ele contra os quatro. O cara foi lá e... Meteu o pau na galera. E o pior que tinha... Desses quatro, nego, dois deles jogavam pra caralho. Mas esse cara é um animal, pô. Ele tava no meu time. O cara era bruto, mano. Eu nem sei porque eu não trouxe vídeo disso aí. Eu acho que eu esqueci de gravar. E eu esqueci que o PS4 dá pra gravar também. Puta que pariu, mano. Era pra ter gravado. O que o cara fez ali, mano? Foi muito louco, velho. Os caras tão ali. Olha essa embaixada aqui, ó. Bem no cocão dele. Ai, não acredito nisso, velho. Mentira. Vai mentir pra cara do caralho. Ah, meu... Mano do céu. Que coisa, velho. Tô ruim. Tem nego aqui, cara. Corre. Corre, corre. Cara, só eu sozinho que tá... Só eu que tô vivo agora. Eu vou... Vou me agrupar aqui. Ó, meu time nasceu. Isso. Cara, meu Deus do céu, cara. Meu time tá aqui. Fica aí, louco. Ó, tem um baitolo aqui assim. Ai, filha da puta. Eu vou ficar por aqui. Porque eu sei que eles estão dando a volta. Ixi, pegaram meu amigo. Isso, esconde aí a besta. Quer dizer, amigo. Tem um carinha bem aqui assim. Ai. Nossa. Fiquei só a manteiga. Fiquei só a delícia. Pula, pula. Ó, tem um Zé Ruela bem ali, ó. Ai, filho da puta. Tô na mira dele, pô. E tem outro carinha aqui do lado. Ó, peguei ele. Pelo menos eu meti um tiro nele. Isso aí não dá tempo pra eu me curar aqui. E eu tô só com uma bala. Meu Deus. Ixi, não dá pra fazer porra nenhuma. Tem um carinha aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Tem um carinha aqui. Corre, corre, corre. Vou tentar dar a volta aqui. Cadê? Ele tá dentro do caminhão, eu acho. Vou dar a volta aqui pra ver se eu consigo ver ele. Ué, cadê esse filho da puta? Caralho, o bicho saiu do caminhão já. Ele tá de trás desses... Desses parados ali. Pega, filha da puta! Eu acertei ele. Ele tá no chão. Acabou minha bala. Puta que pariu uma hora dessa, cara. Vai se fuder. Eu fico muito puto. Cai, cai, cai. Caiu, será? É se meu amigo bestado, ele fica querendo dar soco no cara, pô. É, se bem que ele pode tá sem munição, né? Eu sempre esqueço disso. Mas aquele carinha lá que eu atirei nele, ele tava grave, pô. Acho que um ou dois tiros mais e o cara caía. Ih, rapaz. Começou a morte súbita. Isso quer dizer que ninguém no meu time vai nascer mais. Acabou as vidas e tal. Pega, filha da puta! Derrubei ele. Isso, 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 isso. Volta, 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 volta. Pessoal, volta, volta. Recurra um pouco aí, pessoal. Pega, filha da puta. Mais um. Falou, seu merda. Eu vou embora, mano. Porque eu tô sem munição. Tô sem porra nenhuma aqui, cara. Vou comprar a munição. Pronto. E me curar aqui, que eu achei uma vida. O cara tá... Não tem nem perigo que a gente conhece aqui, eu acho. Que ele tá dois contra seis. Ou seja, os caras ainda tem duas vidas mais, entendeu? Então tá foda, mano. E eles vêm por todas as partes. De um lado e tal. De cima e pra baixo. Aí fodeu. Ixi. 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 Corre, 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 corre. Se agacha. Se cura. Ah. Não. Caralho. Queimando bacon aqui. É, galera. Foi um jogão. Bom, galera. A gente perdeu, mas o jogo foi muito foda, ó. Enfim. Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Valeu aí por assistir. E até a próxima. E até a próxima. E aí Tchau, tchau.